Bom, boa tarde aí, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Viviane. Para mim é um prazer imenso estar aqui, ao lado do Márcio e do Fábio. Acho bem bacana poder participar dessa discussão. Então, vamos começar falando um pouquinho de West Wing. Eu acho que muita gente conhece, muita gente já comprou aqui coisas do West Wing. Eu queria começar um pouco falando da essência do West Wing. O que é o West Wing? Aqui é uma descrição até da Alexandra, que é a nossa diretora de estilo e uma das cofundadoras da empresa. Ela diz nas palavras dela que é um site vivo, que traz uma variedade, a maior variedade possível de produtos para os clientes, para tentar encantar esses clientes que são tão exigentes, ou mais exigentes até do que a gente, e tão apaixonados por esse universo de casa e decoração. Então, aqui tem algumas coisas chaves que eu já vou falar. Isso aqui é um exemplo de tipos de produtos que a gente tem no site, ou já teve ou vai ter no site. Então, desde uma mesa ali, aquela primeira exemplo, uma mesa toda de espelho, super bonita. Acho que as mulheres aí devem ter falado, pô, legal, quero comprar. Quem trabalha com logística deve estar pensando, pô, como é que eu vou mandar isso aí para o cliente? Jarra, poltronas, ID designer, bicicleta, banco de jardim, aquele banco ali mais no centro, é o pesadelo do meu gerente de operações, aquele banco tem 3 metros e meio, uma adeira maciça, super complicado de manusear. É uma cabeça de alce ali, tem gente comprando para dar de presente para o marido, para a mulher. Também super frágil, complicado para entregar. Então, é um mix de produto muito interessante. Mas, quando a gente fala nesse mix, no modelo de flash sales que a gente tem, então, todo dia a gente está renovando esse portfólio, todo dia a gente está subindo mil novos SKUs no site. Para vocês terem uma ideia disso, uma loja do pão de açúcar tem 5, 6 mil SKUs. A gente está falando que toda semana, a gente tem uma renovação equivalente a uma nova loja do pão de açúcar, na loja física, no nosso site. Novos produtos cadastrados e novos produtos chegando no nosso centro de distribuição. Então, o que a gente recebe todo dia é diferente do que a gente recebeu ontem. Então, se eu planejo um equipamento para hoje, para o meu mix de hoje, ele vai ser obsoleto amanhã. Então, isso é um desafio também bem grande. A gente tem também variedades de materiais, variedades de formatos. Então, por mais que sejam SKUs muito diferentes, eles também são formatos e materiais muito diferentes. Então, algumas ferramentas não atendem a gente. Aliado a isso, a gente tem uma operação de cross-docking. A gente não trabalha com estoque. Então, esse produto que chega, além de ele estar renovando todo dia, ele já está vendido. Então, eu tenho que entregar isso muito rápido. Isso torna a nossa operação ainda mais complicada. Então, a gente se pergunta, como é que a gente manuseia, como é que a gente embala, como é que a gente transporta esse mix de produto tão diferente? Como é que a gente padroniza a nossa operação, se a gente não tem um padrão de produto e de pedido? E como é que a gente define o balanço entre custo e experiência do cliente? E aqui, eu fiz questão de falar em experiência do cliente. A gente ouve muito falar em logística de nível de serviço. Que é aquilo de você entregar o produto certo no tempo certo. Agora, para a gente, voltando lá, lembra que eu falei que a gente tem um consumidor exigente e apaixonado. Em geral, são mulheres. Cara, entrega errado para uma mulher de TPM, você vai ter um problema sério ali no seu call center. Então, a gente não só quer entregar certo e entregar no prazo, como a gente tem aquele desafio de encantar o cliente. Surpreender o cliente, de criar uma experiência de compra, que ele goste daquilo, que ele volte e que ele fala putz, o West Wing me atende muito bem. É diferente de você só receber. Você recebe e você tem uma experiência diferente. Isso aqui é para mostrar um pouquinho do que eu estou falando. Isso aqui são posts do Instagram, que eu colei aqui. Quem quiser entrar depois ali, hashtag meu decoro West Wing. São alguns posts de clientes que a gente vê aí falando do produto. Falando, por exemplo, só quem compra loucamente pela internet sabe o prazer de receber cada caixa. Ou chegar em casa e encontrar as caixas mais esperadas do West Wing. E o que vocês notam nessas fotos aí todas? E tem muito mais no Instagram. É a caixa do West Wing ali no fundo. Ela faz parte dessa experiência. A cliente sabe o que está ali dentro. Ela não é uma caixa parda com a marca do nosso fornecedor. Ela é uma caixa do West Wing. E aí começa o nosso primeiro desafio, que é encarar a embalagem não só como um custo, mas como um investimento. Ela é um investimento porque ela está ali para proteger o produto e para fazer com que esse produto super sensível, super frágil, chegue íntegro no cliente. Ela faz parte da experiência. Então, a gente quer traduzir na forma que a gente embala todo o cuidado que tem por trás ali. Então, desde escolher os produtos, fazer toda aquela curadoria, até receber, manusear, embalar. Tem um super cuidado, é super minucioso esse trabalho. E a gente quer que o cliente sinta isso. E isso, obviamente, também faz parte de branding. A cliente sabe que a marca West Wing está ali. E a nossa marca está circulando por aí. Eu mesmo, às vezes, desço para pegar correspondência ali na portaria do prédio, vejo uma caixinha branca ali, eu sei que foi a gente que entregou, eu fico feliz ali, sei o que tem ali dentro. E isso torna a nossa área de embalagem, principalmente, bastante desafiadora. A nossa embalagem é quase que artesanal. Porque, imagina, embalar uma bicicleta, uma mesa de vidro, uma cabeça de alce, não dá para fazer isso de uma forma padronizada. Então, a maior área hoje no nosso centro de distribuição é a área de embalagem, que é uma área super treinada, especializada em tipos de produtos, então, itens frágeis, móveis, itens têxteis, etc. E é uma área bastante numerosa. E 100% do que a gente pede, todos os pedidos, sem exceção, são reembalados antes de ser enviado. Então, mesmo que eu receba um produto de um fornecedor, um Garden City, por exemplo, e ele tiver uma embalagem super resistente, que eu consiga embarcar aquilo ali direto, despachar para a transportadora, a gente vai reembalar, a gente vai colocar na nossa caixa, com o nosso branding, do nosso jeito, o nosso jeito de embalar. Isso aqui é um exemplo de algumas embalagens que a gente faz. Então, eu chamei de embalando inspiração, que é para justamente gerar essa percepção no cliente. A gente tem, hoje, 34 tipos diferentes de caixa. Então, desde essa caixa que a gente vê aí chanfrada, que, por exemplo, é uma caixa de cadeira, caixas menores, que a gente também vê ali, até outros tipos de proteções, que a gente vê ali embaixo, por exemplo, esse item do meio, isso é uma poltrona. Para embalar isso, são várias camadas de materiais. Uma camada de polietileno com cantoneiras para proteger todas as saliências da poltrona. Depois, são seis camadas de espuma de polietileno, um filme de polietileno, que é para proteger de impacto. Depois, uma camada de stretch film, que é para deixar tudo aquilo ali junto. E depois, uma camada de tecido, para dar um acabamento com a nossa arte ali, com o nosso logotipo, para dar identidade visual. Então, é bastante complexo. Para vocês terem uma ideia, 15% do que a gente pede do nosso CD, dos nossos pedidos, não cabem em uma caixa padrão. Mesmo a gente tendo 32 caixas. Então, a gente tem que fazer uma embalagem totalmente artesanal, totalmente especial para aquele pedido. Ali no canto direito inferior, a gente vê um exemplo de uma mesa. Essa é aquela mesa de espelho lá, que eu mostrei para vocês. A gente tem uma mínima arcenaria dentro do nosso centro de distribuição para fazer isso aqui. Então, a gente recebe o produto do fornecedor, ele não vem assim, ele vem embalado de uma forma um pouco mais simples, porque é uma entrega que vem consolidada. A gente recebe isso, a gente reembala isso, a gente monta uma caixa de madeira para resistir à última perna lá de transporte. Porque aquilo vai ser embarcado com um monte de outras coisas, vai cair produto em cima, tudo isso tem que resistir. E falando em transporte, obviamente a gente também quer o que todo mundo quer. Entregar no prazo, com baixo custo, sem avaria. E isso é difícil. A gente tem, como a Viviane mesmo falou, uma malha viária, super pouco desenvolvida no Brasil. A gente tem uma infinidade de transportadoras no mercado. A gente tem, pelos dados da NTT, que a Agência Nacional de Transporte Terrestre, fala em quase 200 mil transportadoras cadastradas, e mais 900 mil autônomos. Então vocês imaginam a gama de opção que a gente tem. Mas a maior parte não é profissionalizada o suficiente. São poucas transportadoras que conseguem fazer um trabalho legal. Que tem sistema funcionando, que tem uma integração viável aí. A gente tem também toda a situação de roubo de carga. Então tem regiões muito sensíveis para a gente entregar, tem transportadora que nem quer levar carga para algumas regiões. E como é que a gente tenta contornar isso no West Wing? Primeira coisa, a gente trabalha com várias transportadoras. A gente tem 20 parceiros aí, 20 transportadoras, de diferentes portes. Então algumas são super profissionais, algumas têm um nível muito bom de atendimento, de sistemas. Algumas são super especializadas e menores, mas que prestam para a gente um serviço muito legal também em algumas regiões ou para alguns tipos de produto. Além disso, a gente está desenvolvendo uma frota própria para entregar em São Paulo. Então, para quem não sabe, a gente tem até duas lojas aqui em São Paulo, no shopping Cidade Jardim e no shopping Genópolis. E as entregas dessa loja, a gente prefere fazer via uma frota própria. Então a gente está aumentando isso e fazendo um projetinho para entregar também tudo em São Paulo. E um ponto interessante também é que a gente tem a nossa própria pólice de seguro, de transporte. Então, nem sempre eu uso a pólice da transportadora. Dependendo da transportadora, dependendo do caso, eu uso a nossa pólice porque é mais barato, porque o meu produto, ele tem um fator de risco muito menor do que uma carreta de eletrônico, uma carreta de celular e sei lá. Quem que vai roubar uma cabeça de alce? Então, o nosso produto, ele é um produto com alto valor agregado, mas que não é tão visado para roubo quanto a maior parte da carga que as transportadoras levam. Então, para a gente faz sentido sair e ter o nosso seguro próprio. E falando um pouquinho da última parte aí, que é o nosso centro de distribuição. Então, como eu falei, tendo um portfólio tão heterogêneo, é muito difícil padronizar os processos. Eu não consigo ter um sorter no meu centro de distribuição, eu não consigo ter muitas esteiras. A gente faz um processo simples, mas pontual e funcional. Então, a gente tem uma operação 100% própria, que aí está na nossa mão, a produtividade, o engajamento do funcionário, controle de qualidade, a gente não terceiriza nada, exceto o transporte. A gente tem processos muito granulares, isso é super importante. Por mais que a gente tenha uma operação simples, a gente tem uma operação que ela é toda monitorada. Então, todo dia, a gente tem uma reunião, logo cedo, eu participo dessas reuniões, os gestores da nossa operação participam dessa reunião, e a gente revisa mais de 190 KPIs de todos os subprocessos da operação. E ali eu consigo ver quantos pedidos eu tenho parados em cada lugar do processo, quantos são atrasados, quantas pessoas estão faltando por área, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão de atestado. Enfim, e aí vai. A gente tem uma granularidade de informação muito grande, e esses KPIs vão se atualizando online ao longo do dia, e a gente tem dashboards ali que mostram para a gente algum problema. Porque o importante é você conseguir pegar o problema antes que ele vire um problema para o cliente. Enquanto ele é um problema interno, a gente resolve. A gente não quer atrasar a entrega para o cliente. Então, a gente tem que monitorar isso para não saber que o pedido é atrasado. Quando o cliente liga já, aquela mulher de TPM liga no seu call center e fala, eu não recebi o meu produto ainda. Então, antes dela, a gente tem que saber e a gente tem que saber isso em questão de minutos. Parou ali, a gente sabe que ele está parado. O nosso WMS, também o nosso software, o nosso Warehouse Management System, para quem não sabe, é o software que faz a gestão do armazém, ele também é próprio e ele foi feito sob medida e é constantemente atualizado para a gente conseguir adequar ele à nossa operação, mudar processo e fazer sempre relatórios novos, ferramentas novas e aumentando a produtividade. E eu acredito muito também em ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, no fim, logística, é muito mais simples do que parece. Mas tem que ter bom senso, tem que ter criatividade, tem que ter aquela agilidade, tem que ter aquele drive de querer resolver as coisas e de pensar em uma solução. Então, a gente traz pessoas não necessariamente com experiência. A experiência, às vezes, ela vem com vícios, ela vem com, sei lá, pessoas que não querem olhar para a solução diferente. Então, a gente traz pessoas das mais diversas formações e com backgrounds muito diversos também e a gente treina essas pessoas porque se ela tiver o bom senso, se ela for inteligente, se ela tiver criatividade, ela vai ser excelente na logística. O último ponto que eu coloquei aqui para a gente falar e acho que a gente até pode discutir mais daqui a pouco durante o painel é como é que a gente aproveita o momento de crise. Enquanto tem muita gente reclamando, pô, a crise está sendo complicado, está me ferrando, estou vendendo menos, sei lá, a gente está aproveitando isso de uma forma pouco saudável. Então, a gente está aproveitando para renegociar alguns contratos, para pegar preços mais baratos até de transportadoras que estão precisando de volumetria para consolidar a carga. A gente está buscando alternativas de galpões porque a gente tem uma vacância enorme agora, porque vários empreendimentos ficaram prontos e ninguém está afim de alugar e de fazer um contrato de 5, 20, 10 anos nesse momento. Então, a gente está olhando para isso também porque surgem oportunidades muito legais para a logística nesse momento. Então, esse é um ponto que a gente também está olhando com bastante carinho, bastante critério, porque a gente acredita que a gente vai conseguir tirar o lado bom dessa crise toda que está acontecendo. Beleza, pessoal, era isso e vamos para a discussão. e vamos para a discussão.